Música Oi pessoal Hoje eu vou Estou fazendo aqui uma coisa inédita Inédita mesmo Um colega, um cliente aqui Até de outro estado, chegou aqui e ele Comprando as coisas aqui no nosso Comprou aqui na vizinha uma roupa E aí ele pediu a informação Onde é que tinha um dentista próximo aqui Não era bem um dentista, era um protético Porque ele está fazendo implante E aí A prótese dele que ele usa provisória Quebrou E me pedindo informação onde é que tinha e tal Mas como ela é de fora, não sabia onde Eu falei, ah o que você quer? Ele falou, não, porque quebrou isso aqui Pegou, tirou a prótese e me mostrou Aí eu estou aqui higienizando essa parte aqui Conclusão Eu não tinha como para me socorrer ele Eu falei que eu tenho uns produtos aqui que eu uso Produto de dentista, né Aqui está a prótese dele, a dentadura E a dentadura dele Rachou aqui, ó Para você ver, ó Entendeu? Olha, ela está estourando assim no meio E ele tem Você está falando com dificuldade E precisa alimentar Porque ele é de fora De outro estado E vai ficar aqui um dia ou dois Fazendo compra E eu falei, rapaz É só para colar Ele falou, é Pegou e tirou e me mostrou Mas eu já estou vendo aqui Que ela já foi quebrada Nesse local Como eu tenho aqui esses produtos A resina e tudo Eu estou aqui É Higienizei, lavei Lavei minhas mãos com álcool Lavei os recipientes aqui Que eu uso para o produto Que eu uso esse produto aqui Em eletrônica E eu vou tentar Saudar para ele Porque tudo aqui é A oficina é eu que fiz É eu que faço E eu falei que eu dava um jeito para ele Vamos ver então Então, pessoal Mostrando aqui o que eu tenho, ó O material que eu tenho aqui É o que eu trabalho com Com eletrônica, entendeu? Então, tem esse motorzinho aqui Certo? Que nós vamos estar raspando aqui Um pouco aonde vai pegar a resina Esse aqui é o produto que eu uso, né? A marca Triunfa Que é o pózinho Espera aí que nós vamos estar preparando Mas primeiro nós vamos Vamos ver aqui aonde Porque ele queria que eu, né? Ele como Para me abrir aqui e colar Mas aí não dá Senão ela não vai entrar Não vai encaixar direito lá na Na boca dele, né? Então nós vamos tirar aqui Esse excesso aqui Fazer uma veiazinha aqui Aonde vai ficar o produto Só que a gente trabalha aqui Com eletrônica Então é isso aqui Que a gente faz Para o sucesso Não tem nada diferente Então vamos até dar um grau aqui No negócio dele Que está até feio aqui, ó Quem fez Eu já estou corrigindo, ó Entendeu? Vamos ver se é isso aí Está dando para ele direitinho aí Ó Nós vamos consertar aqui até A parte dele aqui Que está feia Alguém que restaurou para ele Sinceramente Deixou a desejar Então o principal é aqui Onde está rachado Aqui, certo? Eu falei para ele Que depois nós vamos Vai moldar Na própria boca dele Eu não vou estar mostrando ele Para vocês Mas nós vamos deixar aqui Colocar o produto Tem uma parte aqui E ele vai ter que Esse produto aqui Enquanto está endurecendo Ele queima um pouco Eu já fiz isso Já, né? Uma vez tirar o molde Para tirar o molde aqui Para fazer minha prótese também Porque meus dentes São implantados Dá o outro Muito cuidado Nessa hora aqui, ó Tirar esse excesso aqui Para a gente preencher Com a resina nova Eu falei para ele Que essa dentadura Está rachando no meio Por causa dessa abertura Desses dentes aqui, ó Então isso aqui Racha Faz com que racha a dentadura Quando ela perde qualquer coisa Ela abre Porque normalmente Toda dentadura Prótese Esses dentes aqui É colado em um outro Praticamente colado Para não ter Esse espaço aqui Na hora de Ter uma mordida frontal Senão ela racha no meio Agora só tem um problema Porque o produto Que eu tenho aqui É branco Esse negócio rosa Aqui eu não tenho Mas Nós vamos colar Por dentro aqui, ó Nós não vamos colar Lá fora, certo? Vai ficar escondido O produto que eu vou colocar Aqui vai ficar escondido Eu estou passando aqui Porque Tinha uma parte branca Aqui Estava meio feio Então eu estou dando Um acabamento Mas o certo é Aqui por dentro, ó Se eu tivesse Essa resina rosa Mas eu não tenho A minha branca Aí eu não vou comprar Só para fazer isso Porque não é Não é meu ofício Você entendeu? Porque eu falei para eles Se for só para colar Eu colo para você Poderia estar colando aqui Até com um Superbond Mas A gente coloca Primeiro o Superbond Depois dá um Um cheiozinho Com a resina Porque se não Não segura E isso é uma coisa Provisória Se ele quebrar lá Lá na cidade dele Quando ele está fazendo Tratamento Já tirou tomografia Que ele está colocando Fazendo um protocolo Com aqueles dentes O protocolo é a dentadura Quem tem dentadura Aí faz um protocolo Recolocando todos os dentes Direto Faz os implantes Tem vários modelos O R4 Que são com quatro implantes Tem um com seis Normalmente é com seis Tem um zigomático Que coloca os implantes Direto no osso Zigomático Que é mais complexo, né? Não é todo dentista Que faz Geralmente é o implante comum O zigomático Que eu saio Só nas capitais Tem que tomar Nesse em geral É complicado O zigomático Mas é top O cara sai na hora Já Se quer 24 horas Já entrega a prótese Pronto Então é isso Então Espera aí Que nós vamos estar Preparando aqui O produto Pronto, pessoal E agora Em primeiro lugar Nós vamos estar Acrescentando Acrescentando Um pouquinho De Superbond Aqui, certo? Porque aqui não vai resina Porém Nessa abertura aqui Aí eu vou colocar Um Superbond Uma gotinha De Superbond Com a cola instantânea Para fechar Essa abertura O fundo da agulha Vamos estar usando Aqui Para não colocar Em excesso Certo? Aqui Cerrado Para ela penetrar Onde rachou Isso aqui Está tudo Estelarizado E se não Vou receber Uma denúncia Da vigilância sanitária É um quebra galho Mesmo Para o homem Poder almoçar Vamos preparar A resina Não é muito não É coisa pouca mesmo Primeiro o pó Depois vem o Polarizante Esse daqui É o fixador Líquido Alto Esquece Bora ver aqui Esse aqui É bem fechado O bicho Inzala Certo? Pronto Deixa ele bem líquido Assim Aí ele seca rápido Isso aqui Está tudo Estelarizado Isso aqui Esse recipiente Isso aqui Foi de uma garrafa Essas garrafas De whisky Quebrou E tem aquela Tampa em cima Eu peguei Cerrei E tirei Ficou esse compartimento Aqui Apareceu um copinho E eu utilizo muito Isso aqui Para Porque Essa resina Ela não cola Aqui no vidro É de vidro Não é nem vidro É Cristal É cristal Pronto Aqui já está bom Antes que endureça A gente vai e coloca Ó O lugar Que rachou Para preencher Aquela parte Que eu tirei Com Que o certo Aqui ó Era ele Está aqui na hora Mas eu vou Colocar só um pouquinho Qualquer coisa Eu tiro Com o motor Motorzinho O excesso Se estiver Machucando ele Mas não vai estar não Eu tirei muito pouco É só a canaletazinha Aqui Aqui ó Vai dar um acabamento Melhor Aqui eu coloco um pouquinho Aqui para ficar bem liso Só uma gotinha E aí ele vai correr Para lá e para cá Aqui eu posso preencher Um pouquinho aqui em cima Também Pronto Esperar secar Já foi Viu aí Então Se você gostou Dá um joinha aí Aí é só Colocar agora Na boca do Do proprietário Porque não cabe Só cabe na boca dele Né Ok Então até a próxima E tudo